Isto foi no mês de outubro, regulava o meio-dia O sol parecia a brasa, queimava que até feria Foi um dia muito triste, só cigarras que se ouviam Ou triste cantar dos passos naquelas matas sombrias Numa campina deserta, uma casinha existia Na frente uma baiada, onde a boiada rimuía Na estrada vinha um carro, com seus cocantes de mil Meu coração parpitava, de tristeza ou de alegria Lá no ar todo cerrado, a sua hora chegou O carro tava pesado, e uma hora escapou Foi por cima do carreiro, e no barranco imprensou Depois de uma meia hora, que os companheiros tirou Quando puseram no carro, já não podia falar Somente ele dizia, tenho pressa de chegar E os companheiros gritavam, numa toada sem parar Já avistaram a taperinha, e as crianças no quintal Os galos cantaram triste, ai, 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 ai No ar de lado onde eu moro, ai, 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 Só sinto este inocente, fica-se uma proteção Fecha os olhos e despediu deste mundo de ilusão